Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sigando o Igor falando aqui. Bom, eu falei que o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil, fui criticado por muita gente, eu falei antes do primeiro jogo, eu só vi a data do vídeo aí, e agora eu vou gravar esse vídeo aqui sobre a Libertadores. Flamengo realmente foi campeão da Copa do Brasil, como eu havia relatado, né? E agora vamos ver energia para a Libertadores. Quem vai ganhar a Libertadores da América? Flamengo ou Atlético do Paraná? Vou tirar energia da mesma forma que eu fiz. Três cartas para o Flamengo e três cartas para o Atlético. No final eu darei o resultado, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Vou revelar para você quem vai ser o campeão da Libertadores. Vou tirar três cartas com a energia do Flamengo e três cartas com a energia do Atlético do Paraná. e depois vou tirar para o resultado geral. As três cartas, tá? Com a energia do Flamengo. Vamos ver aqui, pessoal. Bom, aqui fala o seguinte, tá? Aqui fala que o grupo do Flamengo é um grupo que está mais unido, é um grupo forte e todo mundo está com a mente com a mesma intenção, tá? Todo mundo está com a mente bem trabalhada, com humildade, com esclarecimento, tá? Para buscar a vitória. Ou seja, aqui fala que o grupo não tem vaidade, o grupo está unido para poder buscar esse outro campeonato também, que é a Copa Libertadores. Então, o que acontece aqui? O Flamengo aqui fala preste bem atenção no que vai ser falado, tá? A energia do Flamengo é uma energia de estabilidade. É uma energia onde os jogadores estão com força, com coragem para tomar iniciativa. Eles desejam muito esse campeonato, tá? E vejo aqui eles unidos com o mesmo objetivo para ter essa vitória. para conquistar aí, tá? O... A Copa Libertadores. Até porque agora, mais do que antes, eles já estão realmente com a moral elevada, a autoconfiança que é muito forte, tá? E isso vai trazer bons frutos para o Flamengo. Então, na primeira energia já fala, tá? Que o Flamengo está sem vaidade e vai buscar, sim, esse campeonato. Aqui, a carta da vitória fala para a gente o seguinte, que o Flamengo está no caminho certo para ter o sucesso, para ter a vitória, para ter essa conquista. E fala que o Flamengo vai ter notícia favorável e realizações pessoal. Ou seja, aqui já fala que o Flamengo vai ser campeão, mas o resultado eu só vou dar no final, tá? Essa é a energia do time do Flamengo. Aqui fala que o Flamengo será o campeão da Libertadores da América. Vamos ver a energia do Atlético Paranaense. Carta dos Peixes, a carta da novidade e a carta do navio. O que isso quer dizer? Vamos lá. A carta dos Peixes fala também, tá? É uma carta dos Peixes que tem o Rei de Ouros, que fala para a gente também de conquista máxima, estabilidade. Ou seja, aqui também fala da possibilidade do Atlético ser campeão. Fala, sim, que o grupo é um grupo novo, é um grupo aonde eu não conheço o time do Atlético, mas aqui fala de uma energia nova e fala que eles vão buscar também esse objetivo, logicamente, e fala também que o grupo está trabalhando, está focado para ganhar, para tentar ganhar esse campeonato. Só que terminamos com a carta do navio, que fala de distanciamento do objetivo, que é uma carta 10 de espadas. Diferente dos outros tarólogos, eu falo mostrando as cartas e falando. Não se trata, é ponto de vista e forma de jogar. Cada um joga da maneira que quer. Eu faço assim, tá? Então, a previsão do cigano Igor fala aqui de derrotas, a carta do navio, que é um DR de espadas, fala de encerramentos de ciclo, fala de aflição e fala de sofrimento e tristeza. Então, por essas cartas, aqui fala que o Atlético não ganhará a Copa Libertadores, tá? Mesmo tendo jovens, mesmo tendo uma vontade, não vai ser fácil, tá? essa disputa, mas aqui fala realmente que fala de derrota, né? Termina com a carta da derrota, a carta do afastamento. Ou seja, se afastando do objetivo, tá? E agora, vamos tirar aqui, vou embaralhar, vou tirar com outro baralho até, pra ver realmente, pra confirmar quem vai ser o campeão, ok? Pelas cartas que estão na mesa, já deu o Flamengo aqui, tá? mas vamos lá, porque aqui estamos imparcial, aqui prezamos sim pela vidência. Quem vai ser o campeão da Copa Libertadores? o baralho cigano responde pra você agora. Vou tirar três cartas pro Flamengo, e vou tirar três cartas para o Atlético. vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazer a leitura do Flamengo. Bom, aqui fala o seguinte, temos aqui a carta da Foice, tá? E a que vem com um valete de ouros, que fala de notícias, mensagens de estabilidade. Fala que o Flamengo vai colher o que foi plantado. De novo, sai a carta da nuvem, confirmando que já foi lido. O que que confirma a carta da nuvem? Os jogadores vão colher, tá? O que já foi planejado, vão colher o que foi trabalhado. Fala que os jogadores estão muito focados, tá? Os jogadores do Flamengo estão muito focados, estão com a mente bem trabalhada, estão com humildade, que é o mais importante, e vão lutar por esse título. E a carta do Trevo, Trevo, todo mundo sabe que é sorte, né? A carta do Trevo vem com seis de ouros, que fala de desejo, de vontade, que fala de prosperidade, ou seja, a que confirma que o Flamengo vai ser campeão da Copa Libertadores da América. Vamos pro Atlético Paranaense. Dez de pausa, a carta do urso. Fala o quê? A carta do urso fala de um time, como eu posso te dizer? A carta do urso fala de um time aonde tem sim alguém, tem algumas pessoas que tem uma certa vaidade que pode prejudicar o time. É como se tivesse, na verdade, o Atlético Paranaense com muita pressão em cima. É um time que tem que ganhar e pronto. Então, essa pressão pode sim atrapalhar o Atlético, tá? de seguir em frente. Então, o time vai sentir isso, tá? Apesar de jogar com o coração, jogar com vontade, jogar com desejo, claro que o Atlético vai ganhar, mas aqui as possibilidades são muito pequenas para o Atlético ser campeão. E aqui, realmente, está dando o Flamengo. Eu não posso mentir, gente. Aqui a energia está muito forte para o Flamengo. A Carta da Lua fala de incerteza, de inseguranças e de coisas ocultas. Ou seja, não favorece para que o Atlético seja campeão. A Carta da Lua fala de algo em decisões, fala de confusões, fala que o emocional está muito abalado. Então, fala, sim, de muitas inseguranças. Os jogadores não estão tão focados como os jogadores do Flamengo. é só você comparar as cartas. Aqui, a Carta da Lua, quem é tarólogo sabe que a Carta da Lua traz uma angústia, traz um medo. É muita pressão, muita responsabilidade, gente. Entendeu? E aqui, a cobrança é muito grande e isso traz uma instabilidade para o time do Atlético. Aqui, novamente, está dando o Flamengo como campeão da Copa Libertadores. Anota o dia, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, tá? Cigano Eagle está revelando para você quem vai ser o campeão da Copa Libertadores. E deu de novo o Flamengo. Gratidão a todos, um beijo no coração e eu procuro ser o mais imparcial possível. É só você fazer a leitura que você vai ver o que foi falado aqui é o real, é o que as cartas significam. desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar. O seu like é muito importante. Um beijo a todos e muito obrigado por mais um vídeo. Tchau.